Eu queria aqui nesse vídeo dividir algo que Deus falou no meu coração, uma mensagem muito rápida, que Deus ministrou no meu coração eu lendo Mateus 28 esses dias. E eu percebi que nos primeiros versículos a palavra medo se repetiu quatro vezes, num espaço curto. E ali o Senhor começou a falar sobre medo no meu coração. E eu queria dividir uma mensagem sobre isso, sobre essa questão do medo, com base aqui em Mateus 28. Aqui a história da ressurreição de Jesus, logo depois que Jesus morre na cruz e ele é colocado no sepulcro e ele é fechado com uma pedra. E ali vai contar essa história de Mateus 28 que está mais ou menos assim. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e sua roupa era branca como a neve. E os guardas com medo do anjo tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse, não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Aqui, Deus já falou algo no meu coração interessante. Primeiro é sobre os guardas, que os guardas estavam com muito medo. Eles estavam tremendo, timendo, eles ficaram paralisados, com muito medo. Mas o anjo, ele aparece falando, não é para os guardas, ele aparece falando para as mulheres. Ele fala para as mulheres, olha, não tenha medo. Mas aqui tem algo interessante, porque não é simplesmente não tenha medo. Ele fala o seguinte, não tenha medo, eu sei que vocês procuram Jesus. E aí que tem algo interessante sobre o medo. Os guardas estavam com medo, eles estavam trêmulos de medo. E o anjo não falou para eles, olha, não tenha medo não, vai tudo ficar bem. Não, eles estavam tremendo, tinham medo e tinham que ficar com medo mesmo. Eles tinham que ficar com medo desse Deus santo, desse Deus puro, que estava se levantando ali. Então eles tinham que tremer, o anjo não chegou para eles e falou, olha, não tenha medo não, fique de boa. Não, não, era para eles estarem com medo sim e continuar com medo. Eles não tinham motivo ali para não ter medo. Mas as mulheres, não, as mulheres, não tenha medo, fique tranquilo. Porque eu sei que vocês estão atrás do Jesus, do Jesus crucificado. E aí como que a gente aplica isso na nossa vida? Se a gente está, de fato, buscando Jesus, buscando estar com Jesus, buscando caminhar com Jesus, pode ficar tranquilo, não precisa ter medo. Mas se a gente está, como os guardas, não estamos focados em Jesus, ah, então aí tem motivo para ter medo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa vida é muito curta, né? Então a gente não sabe se a gente vai ter saúde, a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro, a gente não sabe nada. Se a gente está indo na direção, se a nossa segurança está no dinheiro, se a nossa segurança está no nosso status, se a nossa segurança está na tecnologia, se a nossa segurança está na ciência, se a nossa segurança está na política, então você vai ser como o guarda, você pode tremer de medo. E não tem palavra do anjo para você dizer, olha, não tenha medo, fique tranquilo. Não, você vai continuar com medo, como eles ficaram. Para as mulheres que estavam ali, não, ele falou, não tenha medo, fique tranquilo, porque eu sei que vocês estão atrás do Jesus. Então o que eu quero dividir com você, o que Deus falou comigo, olha, se você está focado em Jesus, que o seu coração está buscando Jesus, então fica tranquilo. Agora, se você não está focado em Jesus, repense. Você tem motivo para ter medo. É errado a gente criar uma mensagem, ah, vai ficar tudo bem, Deus é contigo, não, vai, não tenha medo, não. Se você não está indo, se você não está procurando Jesus, não há palavra de paz e de conforto, vai ficar tudo bem, não. Nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo, para entender que então não precisamos ter medo. E nesse texto aqui, é interessante, a palavra medo vai se repetir ainda outras vezes, mais na frente. Quando as mulheres ouvem isso, elas ouviram isso, de não ter medo, elas ouviram isso do anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou para elas, olha, não tenha medo, Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele estava. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. E lá vocês o verão. E retirando ali do sepulcro, as mulheres foram dar a notícia, né? E o anjo, o que o anjo fala aqui para elas? O anjo fala o seguinte, olha, vão para a Galiléia, vocês vão ver Jesus lá. Pode ir sem medo, vão no caminho. Jesus vai aparecer para vocês na Galiléia. Só que no caminho, né? Elas retirando-se dali, apressadamente no sepulcro, tomada este medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Então, elas saíram nessa caminhada ainda com medo, mas também agora com alegria. Sabe, quando a gente está indo em direção a Jesus, quando a gente escolhe estar com Jesus, escolhe a vontade de Jesus, Jesus vai estar olhando para a gente o tempo todo. E nesse caminho, a gente vai ficar com uma alegria no coração. E muitas das vezes essa alegria vai fazer a gente lutar contra os nossos medos, vai fazer a gente lutar contra os nossos temores. A gente está com medo, mas vou encontrar Jesus na Galiléia. As mulheres estavam com medo, mas nós temos que ir. Nós podemos morrer no meio do caminho, os humanos podem perseguir a gente. A gente não sabe o que vai acontecer, mas Jesus vai encontrar com a gente na Galiléia. Então, eu vou seguir, eu vou vencer o meu medo, porque eu quero Jesus. Quando as mulheres, elas tomam essa atitude e continuam a caminhar mesmo com medo, elas continuam com alegria na caminhada, isso nos ensina algo muito poderoso, porque é essa postura que a gente tem que ter. Mesmo com medo, seguir na direção da vontade de Deus. Seguir na direção do que Deus tem para a gente. Então, a gente segue. E aí, o que é interessante é que a mensagem do anjo foi o seguinte, olha, Jesus vai encontrar você na Galiléia. Mas olha o que acontece no versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então, Jesus lhe disse, não tenha medo! Vão dizer aos meus irmãos que se dirigam à Galiléia e lá me verão. A ideia inicial era Jesus encontrar todos na Galiléia, mas quando Jesus viu aquelas mulheres que estavam vencendo o seu medo, vencendo as suas dificuldades e continuando no caminho, Jesus falou, não, eu não quero que elas caminhem com medo. Elas estão lutando contra o medo, mas eu quero aparecer para elas. Então, elas ouviram não só o anjo falar para elas, não tenha medo, mas elas ouviram o próprio Cristo falar para elas, olha, calma, não tenha medo. Ele se antecipou ao que ele tinha planejado, porque elas estavam caminhando, vencendo o seu próprio medo. E quando a gente faz isso, quando a gente começa, mesmo com medo, a gente se lança diante da vontade de Deus, mesmo com medo, a gente se lança diante daquilo que Deus quer para a gente, ele faz questão através do Espírito Santo, te vir sobre os nossos corações e falar para a gente, olha, não tenha medo, eu estou com você. Essa sequência de versículos aqui que a gente vai lendo, dessa mensagem que se repete, não temas, não temas, não tenha medo, Jesus, o anjo fala, não tenha medo, depois Jesus faz questão de se manifestar aquelas mulheres pessoalmente, falar, olha, não tenha medo, eu estou com vocês, não tenha medo. se a gente quer atrair essa atenção de Jesus, para que ele venha ministrando nosso coração, olha, não temas, não temas, a gente tem que ter, ser como essas mulheres, ter esse foco, de estar buscando Jesus, o crucificado, de estar buscando Jesus, aquele que morreu por mim na cruz. Eu tenho que ter esse foco no meu coração, porque se o meu foco, está em buscar alegrias no relacionamento amoroso, se o meu foco é buscar alegria no dinheiro, se o meu foco é buscar alegria na minha carreira, o que eu posso te dizer é, não tem segurança nada disso para você, então viva com medo, porque os guardas tremeram de medo, e essa vai ser a sua vida, você vai ter uma vida sujeita a continuar com medo, mas se o seu coração estiver centralizado, como essas mulheres aqui estavam, em buscar Jesus, eu quero Jesus, eu quero o que Jesus tem para mim, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero me realizar em Jesus, então o Espírito Santo, vai fazer questão, de ministrar o seu coração constantemente, não tenha medo, e o que Jesus, no final da história, o que Jesus fala, a última palavra que Jesus fala, em Mateus 28, o último versículo que Jesus fala, em Mateus 28, é justamente, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, quando ele fala de não ter medo, não ter medo, é porque ele vai estar com a gente, essa é a mensagem do Emmanuel, do Deus conosco, Deus que está com a gente, não tenha medo, por quê? Porque ele vai estar com a gente, se o nosso coração estiver inclinado, a buscar ele constantemente, ele vai estar com a gente, eu achei esse texto aqui, não sei se eu me alonguei muito, falei que ia ser rápido, mas eu achei essa mensagem aqui, muito interessante, ela falou demais comigo, porque ela não é simplesmente, uma mensagem que vai falar para você, olha, não tenha medo, vai ficar tudo bem, porque o anjo, nem Jesus falou para os guardas, para eles ficarem sem medo, eles continuaram lá com medo, eles continuaram paralisados, e amedrontados, aterrorizados, mas para aquelas que estavam, de fato, buscando Jesus, e elas receberam a mensagem, olha, não temos, pode ficar, é tranquila, eu estou com vocês, então assim, que a gente venha centralizar o nosso coração, a viver essa caminhada, sem medo, centraliza a sua busca em Jesus, busque caminhar com ele, vencendo os medos, e ele vai fazer questão, de constantemente ministrar isso, em nossos corações, e a gente vai adorá-lo, e a gente vai se render a ele, tá bom? É isso aí, que Deus te abençoe, fique na paz, que essa mensagem possa estar abençoando, aí o seu dia, essa semana, tá bom? Amém. 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 Obrigado.